É treta, é babado, é polêmica com gatinhos e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gina Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Hoje o dia foi intenso, hein? Teve vídeo de manhã, teve live meio-dia, live 4 horas da tarde. Vídeo agora, participei do Pravas. Amanhã estarei em São Paulo com a agenda completíssima também. Então te espero sempre aqui no Já Contei. Se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance. Amanhã não vai ter a Nina, mas você pode aqui deixar o seu like, tá? Se não quer deixar like por mim, você vai negar like pra ela, que tá de assistente aqui. E vocês sabem que teve treta dos gatos. Contei. É o Big Treta Cats Brasil. Temos também. Nina, você vai derrubar alguma coisa? Bom, se derrubar tá tudo certo. Bom, vai deixando seu like aí porque ele é super importante, tá? Mas quais são os destaques? Hoje a gente tem comida e cozinha virando motivo de discórdia e raiva entre a galera da Fazenda. O Léo Dias com medo de tentar prestar explicações sobre a relação com o Gustavo Lima, hein? Acho que vai dar ruim. Bom, foi hoje também que o Fernando e a Gisele trocaram algumas farpas, tá? E isso, na verdade, tava quase demorando pra acontecer. Por quê? Porque a treta é babado. Eles estavam lembrando da prova de fogo dessa semana e o Fernando falou que já tinha desenhado o cenário da competição, já tinha falado o que ia acontecer e tal. Ele ainda disse que imaginava que seria escolhida como cobra pelas pessoas. Só que a Gisele, ela discordou desse comentário dele, né? E disse que ele tava equivocado. E ele também não gostou da fala da Gisele. Foi aí que eles brigaram. Aí o Fernando falou assim, ó. Eu tava falando desde o começo que o rato e a Seu Zelove vão me colocar como cobra. E a Gisele, não. Assim não. Eu falei, gente, quem tinha amizade com alguém foi traído. E o Fernando, eu não tinha amizade com ele, gata. E a Gisele, eu cheguei aqui e você disse que era amigo da casa toda. E aí o Fernando falou, eu nunca fui amigo dele, sempre achei ele manipulador, mas tá bom, acredita no jeito que você quiser. Foi nisso que o Fernando vai até a dispensa. E aí a Gisele não gostou muito, né? E aí chegou a falar o seguinte, tem que contar as coisas direito. E aí a Vivi falou, antes ela tinha falado também. Quando colocou os adjetivos, foi todo mundo falando. E aí a Gisele disse, eu não queria apontar a pessoa, mas tava na cara. Lá fora, tá todo mundo vendo. Seria mais uma história que o Fernando tá cortando errado? O que que você acha? Porque desde que começou o jogo, ele tem sido acusado de contar os fatos totalmente do avesso, né? O que tá impulsionando ainda mais a briga dele com o Sasha. Bom, nisso as meninas estavam reclamando da comida do Fernando também. Porque ele tá dominando a cozinha e isso tá incomodando a galera da casa. Inclusive, eu e Mauri Vilhoso estávamos conversando sobre isso hoje, enquanto assistimos ao Pay Per View. Porque a gente tava vendo o Fernando ali cuidando da cozinha. Ele perguntou, tá mais o povo? Não tá reclamando que ele tá tomando conta? Pelo visto, tá. Aliás, Mauri Vilhoso tem considerações importantíssimas acerca de Júlia, enquanto fazendeira. E principalmente a respeito do desempenho de Vanessa nos afazeres da fazenda. A gente tem que falar sobre isso, tá? Em breve falaremos. Aliás, vem coisa aí, hein? Você tá sabendo? Se não tá sabendo, deveria. Olha, eu só digo uma coisa, fiquem atentos neste canal e nas redes sociais. Aproveita e me segue no Instagram, é arrobajunogueiraoficial, fechou? Pois bem. Aí na dispensa tava a Gisele, a Luana, a Larissa e a Raquel. Ah, tá a reunião agora. E aí elas começaram a fazer críticas ao Fernando por ele fazer comida pesada. E não dar espaço pra que os outros tenham liberdade pra cozinhar. Vai lembrar que desde o início do programa, alguns participantes apontaram que essa constante presença dele na cozinha é estratégia pra agradar a casa, tá? E aí a Gisele falou, essa cozinha aí vai virar. Eu tava prontinha. E a Luana, hoje ele falou assim, vocês vão fazer carne? Eu tô fazendo linguiça. Vocês não comem linguiça, não? Aí eu falei, amigo, como você faz muita carne e demora pra assar, a gente vai fazer nossa parte, entendeu? A gente fica com fome cedo. E aí a Larissa ainda disse, eu não tenho mais paciência pra tá entendendo o rolê todo, sabe? Tô perdendo a paciência. A cozinha é pra todo mundo. A Gisele ainda disse que quando ela chegou, ela que tá ali conversando com ela, né? A Luana chegou e falou, você riu. Amiga, você falou que gosta das comidas simples, arroz, feijão, salada e carne. Eu tenho gastrite e refluxo. Quando coloca muito tempero, eu passo mal. Por exemplo, eu não gosto de arroz com louro, arroz muito cozido, salada sem tempero. Quando começa a fazer um monte de coisa e faz uma salada e mete castanha, nem todo mundo come e gasta um monte de comida. E a Luana ainda falou, várias coisas ele inventa de fazer e fica estragando aquele peixe que ele fez no molho. Aí a Gisele, olha, na hora que a gente começa a se movimentar pra fazer, a gente não dá muita ideia pra ele. E é por isso que ele não fica com muita ideia comigo. O negócio é tirar a liberdade das outras pessoas e ficar com o zoião pensando, isso aqui é meu, não é seu não. Eita. Bom, a Raquel ainda falou que a diferença da comida feita pelo Albert, pelo Fernando, é muita, tá? E que uma é feita com amor e outra não. Ele não faz pra se amostrar. Durante esse papo, ele deixou claro, né, que, enfim, que gosta e tal, que eles são amigos e que o fato, né, deles estarem juntos ali. O próprio Albert falou sobre isso ontem e depois, né, depois da votação ali na porta. O Sasha chega nele pra conversar, pra agradecer tudo que ele tem feito pela casa. E ele disse que não, que ele já era assim e tal. Só que a comida segue rendendo, né, por quê? Porque o grupinho não quer mais comer. Ah, pois então. Depois dessas tretas gigantes entre o grupão e o grupo do Zelove, do Zack, da Flor, da Vanessa e da Fernanda, a galera decidiu que não vai mais se alimentar com as comidas que os adversários fazem, tá? O Zack, inclusive, dá a entender que não vai aguentar tanta pressão de jogo caso tenha que enfrentar problemas tão graves como esse. Mas já vai bater o sino, já? Aí o Zack, não consigo mais comer comida que eles fazem, vou ficar sem comer mesmo. E o Zé, é, eu também não. Fazer comida não é uma opção, assim, não consegue. Aí ela falou, eu fiquei sem comer, o Fernando me chamou e eu comi nuggets. E o Zack, eles botaram a mão, eu nem quero, isso é horrível. Saí da minha casa pra viver isso. Aí a Babi, amigo, você não viu nada, aqui o negócio é pesado mesmo. Aí o Zelove falou, nossa, é verdade. Faz a fila e vai um de cada vez. Aí o Zé que falou assim, mas dependendo do peso, eu não vou aguentar isso, não. E a Babi, o pior é que nem começou ainda, vai bater muita baixaria. E o Zé, na hora que tiver 20 dias aqui, isso vai virar um... Você nem imagina, Zelove, que o babado, ele recém começou, tá? Bom, já a Vivi contou que tentou participar da Fazenda há 16 anos. É, e pra quem que ela tava contando isso? Pro Gilson, pirocão. E ela falou assim, o que te fez aceitar isso aqui? E ele perguntou, né, tu já tinha vontade? E aí a Vivi é um sonho, há 16 anos, eu quero desde a primeira edição. E o Gilson, e aí? E ela, olha, eu nunca consegui. Eu chegava atrasada na seletiva, ou tinha um perfil parecido. Aí o Gilson, não é nada parecido com o que tu podia imaginar na vida, né? E aí ela falou que sabia que era difícil, mas que o prêmio é incrível, que ela gosta muito disso, que ela valoriza o processo, a jornada, e que ela sabia que sairia dali outra pessoa. Ela ainda disse, sei que é difícil, mas gosto das diferenças e das adversidades. Aí o Gilson perguntou se ela ia estar preparada pra enfrentar algum monstro que ela pode ter dentro dela. E ela disse que sim, tá? A Vivi ainda falou que se o pai dela, se foi o primeiro aí contra a participação dela, né? Que o pai dela foi o primeiro aí contra a participação dela no programa, diferente da irmã que apoiou desde o primeiro momento. Bom, mas falando agora um pouquinho de Gustavo Lima, o Léo Dias, olha, tá repudiando umas acusações, tá? Porque quem acompanha o trabalho do Léo Dias com noticiários do famoso sabe a relação dele com Gustavo Lima, né? A amizade dos dois virou foco principalmente por parte da galera da internet depois que ele deixou clara a tristeza por ter que noticiar o mandado de prisão contra o Gustavo. O episódio aconteceu ao vivo no Fofocalizando, né? Ele disse, desculpe, temos uma urgência. Gustavo Lima está com a prisão decretada. E ele disse isso emocionado quando interrompeu a galera ali do programa, tá? Fui eu quem informou sua assessora. Compartilhamos nosso desespero juntos. Parecia deboche, né? Mas não era, era verdade. Aí desde então, muitas pessoas começaram a especular uma suposta interferência dele nas investigações da polícia, do Léo Dias, tá? Pelo contato dele ter, falar com o Gustavo, ter informações do paradeiro, saber que ele já estava sendo procurado, esse tipo de coisa toda. E durante as especulações feitas nas redes sociais, a reportagem do B News procurou o Léo Dias, até mesmo por ele ser, de certa forma, patrocinado através do seu portal pela Vaidbet, que é a empresa investigada na Operação Integration que tem o Gustavo Lima como um dos sócios. E aí em conversa com o editor Tiago de Araújo, o Léo Dias afirmou que não entende o motivo das especulações, de que teria de alguma forma interferido nas investigações, tá? Ele disse assim, ó, juro que não entendo, eu não sou alvo nenhum da investigação. O Léo Dias ainda reforçou que não foi ele quem falou pro Gustavo Lima sobre o pedido de prisão, no, né, que ele estava, e que o contato foi feito com a assessoria dele em forma de apuração. Eu falei pra assessora, não pra ele. Quando ele me ligou, ele já sabia, e repito, eu não avisei a ele, mas sim a assessora. E faz diferença informar ele ou a assessora? Porque eu fico na dúvida, né, porque se a assessora vai falar pra quem depois vai ficar com ela? Vai ficar sabendo só com ela? Não vai compartilhar a informação com ele? Hum? Pois bem. Ó, agora lá na fazenda a Larissa tá chorando, tá chorando porque tá se sentindo feia e desgraçada. Que isso, menina? Mas do nada. Agora sim. Gente, vale lembrar que ela e o Sasha tão tentando ter um trelelê, tá? Mas anda meio, meio difícil aí a situação. Tá bom? Então tá. Ó, eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais. E volto amanhã, oito e meia da manhã, com todos os detalhes da prova do fazendeiro. Tudo isso e muito mais. Aliás, hein? Temos o quê? Spoiler da prova do fazendeiro. Porque a Flor, a Vivi e o Zelove vão enfrentar esse campo minado da prova do fazendeiro. Tentando escapar da primeira eliminação e conquistar o chapéu da semana, tá? Hoje, eles vão fazer essa competição que vai ser de sorte. Os peões vão enfrentar em um campo minado com bombas que não valem nada ou posições corretas que multiplicam sua pontuação. O fazendeiro da semana será quem tiver mais pontos no final de oito rodadas. O vencedor vai escapar da eliminação e garantir imunidade. Enquanto os outros peões participam da eliminação ao vivo amanhã, quinta-feira, tá? Lembrando que eu estarei com o eliminado na Sabatina do Faro. Tô indo pra São Paulo hoje. E a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Combinado? Então tá combinado. Tem uma gatinha querendo pulhar. Vem cá. Vem dar tchau. Vem. Sobe aqui. Vem. Sobe. Essa tá muito exploradora. Vem cá, dá tchau. Vamos dar tchau pro pessoal. Dizer assim, obrigada pelos likes. Obrigado por tudo. Pelo oi e tudo mais. Né? Então dá tchau. Diz obrigada. Vejo vocês em Bento no próximo dia. Super beijo. Olha lá pra câmera. Ai, que coisa mais linda. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.